Fala meus queridos, e aí tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo mostrando os pactos de cada classe pra vocês E manos, hoje é um vídeo que talvez seja o mais esperado da galera, que são os três que foram mais pedidos nos comentários Hoje a gente vai falar do Paladino, do Druid e do Xamã São três personagens que eu gosto muito, que eu entendo um pouco da rotação deles, que eu já joguei com todos eles, né Diferentemente de Hulk, de Hunter e de até mesmo o Mage, que eu não manjo quase nada e os outros vídeos a gente não conseguia falar mais sobre as skills deles Nesse vídeo eu vou poder falar um pouquinho mais e a gente vai poder criar personagens aqui bem bacanas Seguindo o ritual padrão, a gente vai criar os três personagens agora, né, pra poder pegar o pacto E eu vou colocar o nome de três membros do canal O primeiro vai ser o Paladino, que eu vou colocar o nome do Bruno Brunão, tamo junto, eu vou clicar em personalizar aqui, vamos fazer um Paladino bem da hora Me pediram pra criar o Paladino Trolls Andalar, mano, então já gostei desse Putz, mano, já gostei demais, se eu não gostei do cabelo eu vou dar uma mudada aqui É, estilo de cabelo Mas a cor ficou muito massa Os cabelinhos do Trolls Andalar que não é, não é, né Aí, ó, esse aqui Estilo aquele cara do Guardiões da Galáxia, tá ligado? Tem como pintar de azul pra gente dar aquela, aquela homenagem Só tem, mano, aí, ó, segue Guardiões, cabelinho, Guardiões da Galáxia, que nem o que fazia, ó Eu esqueci o nome dele, que ele fica apitando a arminha dele lá É Bruno, Brunão, é nóis, tamo junto Obrigado pelo... vou botar um X aqui no final só pra poder fazer, né, porque já tinha Bruno ali É nóis, meu querido, vamos lá Tudo certinho, o Trolls Andalar Ele já fica bonitão, né, mano, ele já fica bonitão Eu não, tipo, eu não, eu, pra mim, set assim é como se fosse um set de guerreiro Mas, né Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva Aproveitando essa tela de loading aqui, já vou dar o recado pra vocês E, manos, o pessoal me falou É... Rulio, eu vim aqui pra ver o vídeo de Pristiholi Você mostrou só o Shadow Desperdício de conteúdo Eu vim ver seu vídeo, seu vídeo é uma bosta Rulio, eu não sei o que Primeiramente, meu mano, não gostou, só sai Não gostou do vídeo, só sai Não vem falar bosta não, que eu vou te banir do canal de uma vez Aí, quando tiver dica importante, você não vai poder ver também, safado E aí, outra parada É a seguinte, manos O pacto é pra classe O pacto é pra classe Se eu ficar mudando a spec, modifica alguma coisinha ou outra No caso do Paladino, eu vou fazer o teste pra vocês, vão ver Que vai modificar uma coisa Eu tô aqui, ó, com o Palinha Que é o Retri, né? Palinha Retri Bem gostosinho E... Lembrando que o foco do vídeo não é mostrar as habilidades Não é mostrar rotação, não é mostrar nada O foco do vídeo é mostrar os pactos Se vocês quiserem ver rotação de Paladino e Shadowlands Mudança das classes, o vídeo é outro, tá, manos? Então, fica a dica Se eu for mostrar tudo nesse vídeo aqui Eu não vou conseguir fazer de 3x3 em cada vídeo Eu vou ter que criar todos Eu vou ter que aprender rotação de todos E acredito que esse... Seja mais pra frente esse conteúdo que a gente vai trazer aqui no canal Então, vamos pegar a... A habilidade da Tawinara aqui A habilidade, a coisa Vamos começar de padrão Mano, fica legal o Trolls Andalar, hein? Falar de não Trolls Andalar Fica bem bacana Vamos dar um biso nos Transmog aqui rapidão Porque isso aqui é uma coisa que a galera me pede Montaria não, né? Aí que tem uma montaria aqui do... Do Zandalar Zandalar para sempre Aparências Conjuntos Se vocês quiserem ver aí como é que ficam os... Os Mogzinhos no Trolls Andalar, mano Botando o Mítico, né? Umas paradinhas Tem uns que são bem feios, mano Esse aqui é o que a gente pega, né? Que a gente vai pegar no pré-patch Ó Antouros O set de Antouros de Paladino É a coisa mais linda, né, mano? Coisa mais linda Não tem o que falar disso, não O que é isso aqui? Ó Tumba de Sargeras Tumba de Sargeras Eu fui com a galera da guild lá Galera da live Aí dropou a ombreira O restante do set vai dropando aos poucos Mas é isso, meus manos Vamos dar um biso aqui Eu vou mostrar o Transmog também Dos Pactos para vocês Que é o de prática que a gente tem feito, né? Fica assim no Trolls Andalar A montaria é a mesma A habilidade do Evocar Comissário é a mesma E a habilidade, mano Essa habilidade aqui para o Paladino Eu achei muito da hora Para quem for bem em Pala E estiver assistindo esse vídeo aqui agora Vocês já vão falar, cara Paladino nos criando É isso Lança instantaneamente choque sagrado Escudo do Vingador Ou julgamento em cinco Não é um, não é dois São cinco Cinco alvos Com a base na sua Com base Tá vendo o que aparece ali, ó Quando aparecer com base na sua especialização Aí muda De acordo com a especialização Então, presta atenção Antes de fazer um comentário Me ofendendo, por favor É tipo Mano, é foda, né? É porque não tem como Pegar e Ter só pessoa Gente boa Só pessoa Educada no canal Isso aí eu sei que é uma coisa Utópica Mas quando aparecem esses comentários Realmente dá aquela Desanimada, sabe, velho? Por mais que Eu sei que A maioria de vocês Não tem essa intenção Mas vamos continuar aqui E vamos Equipar as habilidades, né, mano? Equipei Se liga Se liga Se liga Aqui, ó Quando eu tô sem o bagulho Eu tô com o martelinho, né? Pá Longe demais Pá Vou botar ele aqui Já vai me dar uma pancada Já foi metade da vida Show Vou fazer o seguinte Eu vou puxar um escudinho Puxar uma asinha Ah, já trocou O martelinho Aí eu vou usar a habilidade Tome Vocês viram isso? Vocês viram isso, mano? Meu amigo do céu Vamos lá De novo Reiniciei Bater nesse cara mesmo Tome 4k de dano Por cada martelo E se eu tiver só bufado 2k Mano Absurdo, né, manos? Absurdo Uma habilidade muito legal, cara Muito bacana Eu vou mudar agora Pra tanque Pra vocês verem que massa Eu acho que eu vou estar em combate Eu tenho que dar aquela saídinha aqui Pra vocês verem Eu não sei porquê, né? Ele devia, tipo Castei a habilidade Acabou o CD Vou dar um loss Vou ativar O prot... Ainda tá em combate ainda, mozão? Protection Se ainda está em combate Por quê? Eu ainda estou em combate Eu tenho que sair da instância Aí, sair Provavelmente sair do combate Vamos colocar aqui Proteção Equipar, né? Um escudão Que deve estar aqui na minha bag Quando você cria o personagem Automaticamente ele já vem, né? Com o escudão Com a espada de uma mão Pra gente poder fazer o teste E aí Agora a gente tem a habilidade do escudo, né? Tome Esse escudo aqui É o que o tanque geralmente usa Pra poder fazer aquele pull maroto Aquele pull que vem em bicho Que a gente não precisa também Muitas vezes A gente tá com o escudo Num bicho e fala Ah, vai vir só esse pack O escudo pega em um bicho do pack Dois em outro pack Lá na PQP Aí já vem aquele bolo de gente Pra gente poder matar Vamos lá Vou pedir pra ele Me deixar utilizar a habilidade de novo E vou tacar o escudo Cara, pra vocês verem Vou tacar sem usar burst Nem nada Só pra vocês verem Ó, vou tacar o escudão E aí? Quem é seu deus agora? Mano, muito louco, né? Eu acho que pro healer Não faz diferença não Porque o martelo Ele também usa o martelo sagrado, né? O martelinho lá Então, basicamente Essa é a skill dos kirianos Esse aqui é o bichinho Que a gente sumona, né? Que ele faz aquela gracinha pra nós Eu já mostrei em outros vídeos Agora vamos dar um bisou aqui No... Ó, eu gosto Mano, sinceramente Eu acho mais bonito esse aqui Do que o transmogo dos kiriano Pra... É, habilidade A montaria Eu já mostrei em todos os vídeos E a habilidade Abençoa um aliado Por 30 segundos Fazendo os ataques dele Terem 40% de chance De causar 30% De dano sagrado adicional Passa para outono Após o uso Benção das estações Mas você usa Aí muda a estação Que loucura Posso testar Essas habilidades em combate? Tinha que ser um aliado, né? Deixa eu ver aqui Ah, abençoei ela E aí, moça Você tá se sentindo abençoada? Aqui, ó Adiciona 40% de chance De causar dano adicional E 30% de dano sagrado Mano, isso aqui é bem legal, cara É legal Mas... Tá ligado a habilidade Que você vai bufar um membro Do... Do grupo Ao invés de você se bufar Pra você dar mais dano Pra você ser mais útil Que você vai pegar E vai bufar outra pessoa A não ser que seja uma arena, entendeu? Uma arena que você tá com o cara ali E aí tá faltando aquele daninho Pra deitar o DPS Ou o healer inimigo Você vai dar um buff nele Pra poder fazer É bacana, cara É bacana Não sei até que ponto eu usaria Eu acho que pra mim Criando ganharia do... Do... Nightfire aqui Nightfire mesmo Dos férios Vamos ver se muda Alguma coisa aqui Eu tava esperando carregar Só pra ver se... Aumenta em 30% A velocidade das recargas Eu posso usar em mim Tá vendo que vai mudando a estação, mano? Essa foi a do inverno Benção do inverno Vou esperar o cooldown Pra ver qual é a próxima benção Agora tá interessante Se eu puder usar em mim Aí eu acho que é mais interessante ainda Porque o cooldown é baixo 45 segundos E aí depois que você usa 45 segundos Muda a estação E toda hora que você puder usar Olha lá Um aliado por 30 segundos Os ataques dele causam 56 de dano de gelo E reduzem em 3% A velocidade de movimento E 2% a velocidade de ataques Dos inimigos Violentinha Mano, mudei de opinião Violento Violento Vou tentar usar em mim agora Pra ver Vou me botar como target Eu acho que não vai poder Essa aqui é a tristeza Vamos ver Vai pra linha Utilizei E pior que pode E o pior que pode, meu mano Ataques causam 56 de dano de gelo Reduzem Mano, é um burst A cada 45 segundos Você tem com o paladino Basicamente com esse Abençoa o olhado Aí a próxima Abençoa o olhado por 30 segundos Aumentando em 10 A cura realizada E em 20% a cura recebida por ele Velho, é muito bom, mano É muito bom, cara O rucriano é só uma habilidadezinha Essa aqui toda hora Toda hora você tem um buff Você deixa numa tecla Que é fácil pra você apertar E aí você pode se bufar Lembrando que pra healer É bem legal Porque você vai poder se bufar Quando for bagulho de cura Aumenta a cura Ou aumenta o seu haste E você pode deixar pra No seu amigo Quando for dar dano Quando for de healer E lógico Quando você tiver de DPS Estiver usando Você dá em si mesmo Gostei da habilidade, cara Pegaria ela ao invés de criando Vamos fazendo assim Por exclusão Só pra Próxima habilidade Vamos fazer o Maldraxxus Porque o Venture é o último Na linha de Ah, temos a outra habilidade Vamos só ver qual que vira a próxima Abençoa o olhado 30 segundos Fazendo os ataques Ter 40% de chance De causar 30% de dano Sagrado adicional Aí voltou Voltou São 4 ações Necrolords O Mog, né É insano O Mog, o Plate A habilidade Arremessa um martelo no alvo Causando 1.302 de dano E de sombra E potencializando Sua próxima palavra de glória Para acionar automaticamente Escudo íntegro Vamos testar, né A palavra glória A próxima palavra de glória Para acionar automaticamente O escudo íntegro Será que vai Inclusive a gente provocar Nossa, mano Olha as minhas auras aqui Aura da retribuição Aura da concentração Aura de devoção Aura do cruzado Que dá um speed Não é um negócio assim? Aumenta 20% de velocidade De montaria Todos os membros do grupo Ride Cara, que legal, velho Eu não tinha olhado Isso aqui ainda Que voltou as auras do paladino Puta merda, mano O poder de luz O brigo alvo O morto vivo O berração O demônio a fugir Por até 40 segundos Vai se dar fear Em morto vivo Não é jogar com o Anded Na arena Então você tem um fear Para tacar na cabeça Auxa dele É... Aqui as habilidades São normais Tô aproveitando Para dar uma olhadinha Porque tá bem bacaninha Bem bacaninha Valor Arte divino Shikrimaya Aqui a gente pode pôr Aura Que aumenta O fortalecimento Pela devoção Que reduz 3% O dano recebido Silêncio e interrupção Os membros de raid Ou grupo Raio Posso testar Posso testar essas habilidades Por favor Obrigado E agora a gente vai testar Ela vai tacar um machado E teoricamente Eu vou ganhar outra habilidade Não é? É isso mesmo? É potencializando-se Uma próxima palavra de glória Para adicionar automaticamente Escudo hídrico Qual que é a palavra de glória? É uma skill Que chama palavra de glória Impor mãos Escudo Corsel Clarão Agora vamos só utilizar E ver o que que proca Lembrando que eu tô com Speck de tanque, né? No martelo Não tô conseguindo utilizar Será que tá bugado? Ih Vou tentar trocar minha speck Pra ver Retribution Estranho, hein? Estranho Tome Ih Houston We have a problem Acho que eu tenho que ir Ah, não Eu tenho que ir batendo Pra ele dar uma procada Aí eu uso É isso mesmo A aceleração do paladino Tá aquela benção? Mas isso aqui é só no começo, né mano? Depois que vocês começarem a jogar Começarem a liberar as paradas Aí vai Vocês vão dropando os itens Que vão aumentando status Vai dando uma melhorada Você poderia concluir a recarga Só pra gente poder bater aqui E utilizar ele Utilizei Não, não tô vendo o que que é essa palavra de glória Que ele tá Abraço de pacu Abraço de pacu Fogo de justiça Martelo Seu próximo veredito templário Adicionar automaticamente Tempestade divina Não vai Vai, vai Ah, então Entendi, entendi, entendi Vou resetar aqui pra vocês verem É da hora, é da hora, é da hora Eu acho que no caso do tanque É outra habilidade que ele ativa, né? Não seria tempestade divina Olha lá Vou só carregar o negócio Encher o poder sagrado aqui Vai com a linha Encher o poder sagradinho Uma semana Pra eu poder encher Ah, é porque eu tô com a arma errada Ô time Vocês não me avisam? Aí, ó Já encheu, beleza Por isso que eu não tô conseguindo utilizar a habilidade Aí, ó Vou tacar o bagulho E meu próximo veredito Ele deu automaticamente Ou a habilidade aqui, vocês viram? Automaticamente a habilidade do coisa Deixa eu só ver no tanque Galera tá me falando que eu tô fazendo as paradas E não tô mostrando outras specs Então vamos ver no tanque Qual que é a habilidade que ativa Né? Provavelmente, como ele não fala ali Que altera de acordo com a especialização Então, eu acho que não vai ativar não Eu acho que vai ser a mesma A mesma coisa Só que a habilidade de gatilho Não seria veredito do templário, né? Que essa aqui eu só tenho no pala rete Seria no bagulho do escudo Mas não There is no pro Vou aumentar um pouquinho a minha velocidade aqui Vou usar um cor Cadê meu corcel? Nossa, eu cliquei na habilidade errada Aqui, corcel Ó, o corcel dos Andalari é bonita, hein, mano Tô cansado de andar com o codo Posso testar essas habilidades Cada mechota é uma lição Vou trazendo a sua próxima palavra de glória Para adicionar Acionar automaticamente escudo íntegro Palavra de glória Eu acho que é a habilidade que eu me curo Deixa eu só Confirmar Ato de bravura Benção Ah, é passivo? Eu achava que era essa aqui, ó Meu amigo Não tô entendendo mais nada Repreensão Tá repreendido? Longe demais Pronto, vamos fazer o mesmo esquema Vai Vamos começar a bater Agora eu tô carma errada Hehehe, trem Vamos lá Começar a bater Escudão Tigrigidig Tigrigidig Peron Tá aqui o escudão Tá aqui a habilidade Agora eu vou batendo aqui Vamos ver o que que ativa Ó, o escudo Não ativo nada Consagração, ativa alguma coisa Sua próxima palavra de glória É sonar automaticamente o escudo íntegro Eu não sei o que que é essa palavra de glória, mano Porque a minha rotação é essa, né Ira vingativa Aura de rete... As auras E aqui não mostra a palavra de... Obrigado pelo follow Murilo, tamo junto, meu parceiro Repreensão Estou fora de alcance Palavra de glória Palavra de... Acho que não é uma skill, mano Aura, 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 aura Aura, 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 aura Benção da proteção Corcel É, fica a dica aí Tarefa de casa, galera Aqui, palavra de glória Habilidade que cura Eu vou com a luz pra curar Ah, pode pá, mano Essa habilidade aqui eu usava muito Essa habilidade aqui Ela é... Você tá batendo Nos bichos Aí, por exemplo Quando você tá... Ela curava dois... Até dois amigos, né Próximos Eu vou utilizá-la agora E ela dá um daninho É isso É isso, é isso Essa... Vamos ver se ela ainda dá essa cura, né Evoca uma luz pra curar pontos de vida de um alvo aliado Cura aumenta em 300% com base na vida perdida do alvo Mudou Mudou Porque no... No BFA Essa habilidade aqui Ela era um talento E esse talento ele... Ele curava duas pessoas que tivessem com menos vida na sua party Às vezes você Às vezes duas pessoas que estão com menos vida que você E ela dava um crítico violento, velho Muito bom mesmo Muito bom Então quando você tá jogando de tanque Você vê os caras perder a vida Você... Usava Era muito ótimo Vamos pro próximo, então Não, velho Que próximo Ainda falta aqui Ventir Ventir Mas achei bem boa Bem boa Tão gastando uma hora só no... No paladino Mas faz parte Faz parte, meus queridos Follow the target area for 30 seconds Enemies in the area suffer Um dano de shadow E os aliados são curados Mano, essa habilidade aqui eu achei roubada Puta que pariu, mano Nessa equipa PVE é absurda Within the hollow You might the hammer of wrath Any target Its damage increases by 100% O... O hammer of wrath é o martelo da ira, né? Julgamento Cadê o... Martelo íntegro Deve ser esse aqui, ó Que eu coloco ele em... Taca ele em qualquer pessoa E vai dar crítico ao strike Mano, olha aí Olha o tamanho da área disso aqui, pai Tá aqui Use, utilize Usei Tome Tome Olha lá Usei o martelo Usei outro martelo Ele vai dar dano E os caras tão tomando dano E eu acho que eu tô me curando Mas não tá mostrando Porque eu tô desabilitado isso aqui, ó Colagem de terço pra si Tá vendo, ó A curinha Precisa A área tá me curando E ela dura muito tempo, mano Então pra você fazer pulx aqui A galera vai tá no meio aqui Vai tá sendo curado Pra tanque é show, hein E o negócio tá aqui ainda, mano O CD dele é quanto tempo? Quatro minutos O CD é um pouco mais alto E aí, qual vocês utilizariam? Eu gostei muito desse aqui Que te dá um buff Se eu for jogar de healer Eu acho que pegar um buff Toda hora Seria da hora, mano Esse aqui eu pegaria Mais pra tanque Esse aqui eu pegaria Pra fazer aquele DPSzão maroto, né Porque eu ia ter uma habilidade a mais Pra poder utilizar Então aí fica a dica pra vocês Eu acho que eu pegaria Tipo, respectivamente Essa aqui, por mais que ela seja legal pra caramba Alex, obrigado pelo follow Legal pra caramba Ela é uma habilidade Que vai dar um dano a mais Imagina como se fosse um buff também Por exemplo Uma analogia que vocês podem fazer Ele tá com um martelo É... E dá X de dano Aí ele vai usar a habilidade Ele vai dar 5X de dano Então é como se eu tivesse Bufado a habilidade, né A animação dele sair sim com o martelo É só por questão de status De beleza E aí, mano Talvez essas outras aqui Sejam habilidades que Que valham mais a pena Fica a dica aí pra vocês Lembrando que Eu não sou o senhor da razão Mas eu Caso eu fosse jogar de Retrie Eu jogaria Com o... Esse Não Retrie eu jogaria com esse Com o Maldraxxus De tanque Eu pegaria o General Draven aqui Que é o Ventir E se eu for jogar de healer Eu pegaria o... Asfadinha É isso Beleza? Só a dica Deve ter coisa no Google aí Falando qual que é o certo pra você Então se você ficar interessado Também pode pesquisar Isso aqui é só pra quem Quer ter uma ideia mais ou menos E não sou da razão Só lembrando Vale a pena ressaltar Vamos para o próximo, mano O próximo personagem Rusbé Rusbé Vamos jogar de druida agora Lembrando que Eu tô fazendo live na Twitch, galera Hoje à noite Provavelmente vai ter uma live lá E... Queria pedir desculpas também De não ter feito a live no domingo Surgiu um compromisso aí E aí eu tive que honrar Com o compromisso Mas eu vou compensar vocês Ao longo dessa semana Don't you worry Beleza? Vamos criar o próximo personagem aqui Criar um novo personagem Vamos criar um... Um druidão Eu acho que Se eu não me engano Falaram pra eu fazer o druida Trolls Andalari também, cara Eu vou seguir A galera tem me pedido Eu... Uma pena não poder ser druida, né? Mas vamos fazer Trolls Andalari também Porque muita gente gosta dessas classes Eu poderia criar esse aqui? Poderia Que fica bem bacana também E... Né? Mano, fica bacana demais, cara Fica bacana demais Mas eu vou criar na horda mesmo Vai, personalizar Vamos fazer de novo aqui Uns esquema Cadê aquela... Aquela prisinha Dá pra mudar um desenhargador Botar uns tequeteque Deixa peladão Dá pra mexer na orelha Presas Eu acho da hora Colocar uma presinha de ouro, mano Você dá um, né? Verdão assim Pra druida, né, irmão? Porque, né? Sou da natureza Ó, cabelinho meu Meu, qual é a boa, cara? Mano Tô druida, hein? Tô todo druida Presa dourada Patos Estilão Estilão E o nome vai ser Baruzeira Baru, muito obrigado aí Pelos beats Pelos donates Pelo... Seguir o canal Mano, você tem ajudado Muita gente Então, essa é uma maneira De te honrar Valeu, meu querido Obrigado por fazer parte Da nossa comunidade Baruzeira Baruzeira Vamos lá Baru já é um nome Que não teria, né? Mas Baruzeira Pior que... Olha o mog Que feião, né? Eu esqueci de mostrar O mog do... Do paladino Como o venti Como... Ai, gente Que burro Vou voltar lá Pra mostrar rapidinho Voltar no brunão aqui Só pra mostrar pra vocês Eu não mostrei o mog do... Eu só peguei as habilidades, né? A gente começou a distrair Um pouco ali Aí o tempo foi passando E eu acabei esquecendo De mostrar as habilidades Pra vocês As habilidades não Transmog Vamos lá O mal dracos eu mostrei Só não mostrei o do venti Que é esse? Que vocês já viram Em outro vídeo Algum plate que eu mostrei Beleza? Então Jobs done Vamos voltar aqui Pro Baru Baru Ó o carcereiro Mano, o carcereiro É muito estiloso, né? Cê é louco Achei muito da hora A arte que eles fizeram Pros personagens Pros tipo líderes, né? Vou pegar aqui Sem mais delongas Galera, me mandou Muita mensagem Ruli faz de druida Feral Ruli faz de druida Tanque Não sei o que lá E aqui, ó A gente tem essas paradinhas Dessa transformação De forma, né? Pra quem quer ver A transformação De forma Do Do Trolls andalari Tome E aí eu vou fazendo De acordo Eu vou mudando As habilidades aqui De acordo com o que Deixa eu só ver Que aspecto eu tô Tô de feral já De feral Eu tenho que ficar Na habilidade do gatinho Não, calma Não sabe nem escolher A habilidade do gatinho Pra poder bater nos bichos Essa habilidade em área Aqui é legal, mano Tô dando uma olhadinha Na rotação Legal que Proca umas habilidades, né? Eu não sei o quanto O feral tá viável Nessa expansão, mano A galera vai ter que Dar uma testada aí Teria um Um burst Ou uma coisa Pra utilizar Que me gerasse Mais pontos de combo Ah Nossa Mano, tá atacando rápido, hein, velho? Olha, eu tô Tô um raio aqui, rapaz Que doideira que é essa? Vamos lá Vamos colocar aqui O primeiro pacto Então pra gente dar um bisu Alguma dúvida? Posso testar as habilidades do pacto? Deixa eu só Antes disso, né? Vamos só mostrar o transmog É até que bonitinho Não é tão feio, não E a habilidade A montaria Mesma coisa Forma um vínculo Com aliada A cada um minuto E você Você Pode potencializar O vínculo Por 10 segundos Pra receber um efeito Com base na função Do seu parceiro Além de conceder Ele um efeito Com base na sua função Se eu tiver de DPS Talvez eu dê mais dano Pra ele Seria alguma coisa assim Se ele tiver de tanque Ele me dá resistência Energize seu parceiro Vinculando Concedendo a ele 30% do seu dano De forma de arcano Cura ou absorção Isso aqui é o que eu passo pra ele, né? Damager Como eu sou dano Eu passaria essa função pra ele Esse bônus Energize seu parceiro Concedendo a ele 30% do seu dano Em forma de dano arcano Caralho 30% do dano 30% do dano que eu bato Vai aumentar O dano dele Velho Que porra que é essa Meu parceiro Eu teria que no caso Energizar, né? Toma aí, fadinha Tá energizado Ué? Não foi não? É um bagulho Difícil de mostrar, né, mano? É um trem Meio difícil De se mostrar Mano, o feral é muito gostoso, velho Ele é muito rápido E ele tem a habilidade De ficar invisível também, né? Eu só não lembro qual que é a habilidade Aqui, ó Isso aqui, mano Na hora do leveling Na hora de pegar alguém E matar E dar o combo Nossa senhora Deixa eu mudar aqui pra No caso Restauração Pra ver como que mudaria Essa habilidade aqui Rapidinho Eu acho que não vai mudar, não Vai continuar Só vai mudar aquela bênção, né? Ó Vamos lá Healer Olha lá, ó Mudou aqui a habilidadezinha Healer Concentra-se no parceiro de vínculo Replicando 30% de toda a cura Que você realizar nele Concentra-se no parceiro de vínculo Replicando 30% da cura Ou seja Vai dobrar 30% da cura Que eu causar nele Tipo Tipo isso Replicando, né? E aí, por exemplo Eu curo Aí ele Pega esses 30% E cura mais Beleza Vamos ver a de tank Ah, isso eu ia dar um logout Olha aqui 10 vezes apertando No mesmo botão Guardião E aí vamos ver qual vai ser a bênção do guardião ali De tank Tank Protege o parceiro vinculado Redirecionando para si 40% de todo o dano Que ele receber A menos que você fique com menos de 20% do ponto de vida Isso que é interessante Porque você tiver com 20% do ponto de vida E tomar um TKT Que é foda Isso aqui é uma habilidade boa Pra você castar no healer, mano No healer Aí você protege o healer, né? Ou em um cara que você veja que esteja tomando muito dano Você pode utilizar essa habilidade aqui E o Tancão, né? O Tancão Eu não sei vocês Mas eu não gosto dessa forma de tanque dos Trolls Andalari Pelo amor de Deus É uma tartaruga Pra mim é a única forma de druida Bonita mesmo Que não dá pra pegar mais Que é aquela da Torre dos Magos Que o druida fica Com a... Com a patinha lá Bonitona Mas eu acho que jogar de tanque de druida É massa É massa É uma role que eu jogaria tranquilo Mas a forma que rebenta, né, velho Eu só não jogo até hoje por causa disso Aí tem speed Tem... Sabe? Você pode dar speed pros seus aliados Pode virar gatinho E sair correndo mais ainda Aí você chega lá Você transforma no urso Quando você faz o pull Mano, é... Druida É inúmeras possibilidades Regeneração frenética Que é um... Um bagulho que te cura muito, velho Muito Isso aqui Quando você tá jogando de healer Você utiliza regeneração frenética Vira... Faz afinidade com o guardião, né Que seria no caso isso aqui, ó Eu já tô de guardião Então eu não posso fazer afinidade com o guardião Mas no caso É nessa linha de talento aqui Você faz afinidade com o guardião Vira o tanque Faz regeneração Volta pro healer E é isso Vamos ver a próxima habilidade aqui, então O Mog Habilidade Evoca os feérios noturnos Para causar uma explosão de energia Canalizando uma rajada rápida De 12 feitiços Esse é o mais legal Esse aqui é o mais legal Mais legal, mais legal, mais legal Mais legal Mais legal Todo mundo vai fazer esse Todo mundo vai fazer esse Todo mundo Esse aqui você vai vincular Beleza Vinculei Tô salvando alguém Pro pvp talvez seja mais interessante Porque, né Você vai poder Tipo Dar uma benção Mas aqui a parada É que se você estiver jogando com isso aqui Mano Você tá lá batendo Fazendo essas rotations Rotations a mil Tô lá batendo Pau Puta maravilhoso Aí eu falo Ah, vou tocar o terror na Babilônia O que eu vou fazer? Eu vou usar essa skill aqui Se liga O que ele faz? Se liga Se liga Olha ele dando dano em tudo quanto é lugar Ele começa a bater em tudo quanto é lugar E a curar tudo, cara Vou colocar pra testar de novo Esse aqui no caso no tanque, né No tanque Aí ele vai usando as habilidades dele Pá Tudo demais Vamos tentar modificar Eu espero que eu consiga sair de combate Especialization Vamos colocar aqui um restoration Que é um dos mais legais, cara É bem legal mesmo Bem legal A animação dele usando várias skills ao mesmo tempo Tô lá de boa Tô fazendo minhas curas Tô colocando meus dot Pá Não tenho nem mana Mas tô querendo curar Rapidez na natureza Nossa, aqui é novo Isso aqui não tinha não Só a próxima habilidade de recrescimento É nascemento Rá-res enredantes Instantaneamente Sem custo Ó, isso é bom Pá Coloca tudo que for de útil Aí, ah, vou Tô na merda Tranquilo, te acabou Preciso dar um dano E preciso curar todo mundo Então tome Se liga Só eu Isso aqui foi só em mim O que ele curou Mas no caso Eu acho que se tivesse mais gente aqui perto Ele também usaria Aqui Se eu sair da instância Tem muita gente Mas aí a habilidade do pacto Eu não posso usar ali Porque teoricamente Eu tenho que fazer a missão Falar com o pacto Ir pro lugar do pacto Aí depois eu vou pegar Pra depois poder utilizar Em galera Que esteja ali Mas mano, essa habilidade Do deles ali Muito show, né? Muito show Também Pretty good so far Vamos ver qual que é a próxima Transmog Esse aqui eu acho bonito, cara Esse transmogzinho aqui Eu acho massa Comanda um enxame Para curar 1364 pontos de vida Ou causar 1299 de dano de sombra Ao longo de 12 segundos Em um alvo Além de aumentar 20% da eficácia Dos seus feitiços periódicos nele Olha que legal, mano Se os caras estão com os hotzinhos Tudo Recebendo cura E ficou tenso o negócio Você manda esse aqui Que aí ele vai intensificar A cura E ainda vai dar dano Na galera que estiver Próxima, eu acho Nos inimigos Vamos ver como é que é a habilidade, né? Se for uma onda target Aí é só no aliado Se não Ao expirar Salta para um alvo E um raio de 25 metros Alternando entre aliados e inimigos Três vezes Mano, forte, velho Forte Em nome do Prósser A força vem do coração Vamos lá Vamos ficar aqui na forma Human E aí no caso Eu tacarei Isso aqui, né? Tome Ah, não Ou eu uso no aliado Se fosse uma onda Eu acho que seria mais bacana Mas é como é target E aí ele vai ficar um tempo Nesse cara aqui E depois ele vai pular Para três Eu acho que não é tão forte assim Se fosse uma onda Que pegasse em área E desse dano e curasse Seria top Mas como não é E não é tão vantajoso, não Eu ficaria Com a fadinha Tá mais legal E aí pelo follow João, tamo junto Oi Vamos ver aqui o último É um mogzinho Que talvez Mano, podia ter Uma mazinha vermelha Aquele vampirão Esse é muito da hora Por 20 segundos Os feitiços do druid Que você lançar aumentando o dano A cura e a aceleração Em 2% Esse efeito Esse aqui é um bônus Você será consumido Por um frenesista Esse eu não gostei Porque eu tomo stun Se ficar 1.5 parado Perdendo 3% Dos pontos de vida Por aplicação Ficando atordoado Por um segundo Mano, isso aqui é uma merda Você tem que Utilizar perfeitamente Tá ligado? Você tá curando os caras Aí beleza Não Vou 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 Usei o bagulho frenético Aí eu comecei a ficar mais rápido Eu acho Botei a curinha no chão Se eu me movimento Ó Vou me movimentar Tomei E aí o bagulho Já Perdi a habilidade E aqui fala Por 20 segundos Os feitiços do druid Que você lançar Aumentarão o dano A cura e a aceleração 2% 2% mano Não sei se é tanto assim Pra valer a pena não Arriscar tomar um stun Isso aqui é como se fosse Aquele boss de De Toldagor Último boss Que você não pode andar Que você toma um stun Tá ligado Você será consumido Por um frenesi Ficar 1.5% parado Beleza Eu fico parado Eu sou consumido Pelo frenesi Perdendo 3% Do ponto de vida Por aplicação Ficando atordoado Por um segundo E dando fim Ao efeito Mas aqui foi o contrário Quando eu andei Que ele deu negócio Resumindo Não gostei Dessa habilidade aqui não A habilidade que eu mais achei Vantajosa Foi essa aqui E essa aqui Por mais que Qual que era essa mesmo Esqueci já Tô com muitas habilidades Calma Vamos relembrar Relembrar é viver A habilidade do vínculo A do vincular com alguém Ah acho que eu Mano de druida Acho que eu iria das fadinhas Mesmo viu As fadinhas bater em área E curar em área Que nem louco Porque druida querendo ou não Se eu for criar um druida Eu vou jogar de healer com ele Vou jogar de healer Porque jogar de tank Não tem aparência toda do mago Se for jogar de healer Pra curar todo mundo em volta Então É isso Vamos lá Vamos criar o próximo Obrigado Mano Obrigado Por quem assistiu A esse personagem Tamo junto Vamos criar mais um novo personagem Aqui Vamos criar uma aliança Pra fechar esse vídeo E vai ser o nosso Xamanzeira E a gente vai criar Um drynei Forjado Olha o drynei Mano Da hora essa barba Já gostei desse boneco É isso Mano Styleira E a mulher A mulher fica estranha Vamos criar aqui É isso Vamos ver se tem mais alguma Outra aparência massa Gostei daquela barba Mano Essa barba que apareceu Essa aqui também é da hora Isso aqui também é show demais Ó Com aquela barbona Cadê? Estilo de cabelo Cor do cabelo Pelos faciais Essa barbona Estilo de cabelo Vamos dar um pump Cabelinho meio pá Meio ó Senhor da glória Gostei As peles né Que Que Rosado Meio Gostei dessa Eu gostei mesmo Cor do cabelo A gente pode dar um pump Fazer brancão Olha isso Mano Fica tipo um drynei albino Sensacional Ou você pode ser Um drynei Diferenciado É isso O brancão Achei muito estiloso Mano Porque parece que é o próprio Rosto Posso modificar o rosto Deixar o mais da hora possível Ficou bonito as modificações Do drynei Poder Poder colocar algumas joias Ah na verdade É mudar os tentáculos Do povo aqui Eu sou muito fã Desses tentáculos Olha podemos deixar sem Eu nunca fui fã Dessa porra mesmo Cor da joia Deixa quieto E aí A diferença é que no outro Tem no peladão Tem as Tatuagens né Vamos botar o nome aqui Do nosso amigo Rimolix Muito obrigado pelo Pelo tudo que você tem Feito por nós Meu querido Vamos concluir aqui E já vamos fazer a habilidade Ficou Nossa Transmog é feio Por bosta né Pelo amor de Deus Fala Ai Jesus Os transmog de chamã No geral são bonitos Mas esse aqui Que os caras fizeram Fala pra você Preguicinha De dar uma diferenciada Mas se bem que Olhando de frente É feio Olhando por trás Parece que tá de frente Mentira Por trás é Por trás é legal Por trás A ombreirinha Ficou estilosinha Mas o escudo Talvez não esteja combinando né A capinha Ah sei lá mano Sei lá Sei lá Vamos pegar aqui A habilidade então E vamos Dar um bizu Lembrando que As habilidades não mudam Só mudam Se eu Se tiver escrito lá Muda de acordo Com a especialização E caso tenha uma habilidade Por exemplo Igual foi a do druida Que a do druida A gente precisou Trocar pra feral Pra coisa Pra poder dar a benção No caso do vínculo lá Vamos ver o último aqui então O transmog No drynei Ficou lindo Sem mais Ficou lindo Ficou lindo Esse aqui A primeira vez que eu gosto Do transmog Do kiriana Em algum cara No drynei ficou da hora Ah aqui ó Esse aqui ele coloca um totem Eu vou manter Essa especialização aqui Porque vai ser tudo igual Pros mesmos Tá Então podem ficar tranquilos Esse aqui ele coloca um totem E os pés Por 3 feitiços E habilidades de dano Farão com que o totem Cause 982 de dano Arcando em até 6 inimigos Perto dele É um dano em área É um AOE Vai maximizar seu dano E a cura restaura E feitiços de cura Restauram 878 pontos de vida De 6 aliados perto dele Ou seja Pra healer vai curar E pra dano vai dar dano Vou só pegar aqui Pra gente poder ver a habilidade em ação É um totemzinho Cara É um totemzinho Com uma área relativamente Se bobear É a mesma área Do totem de stun Eu acho que é A gente coloca o stun Estuna Coloca o totem ali no meio E tome Vai dando dano E eu acho que ele vai replicar E a galera já falou Rudy não colocou O flame shock Antes do lava burst Coloque E o totem tá ali Firminho Aceleração tá o que? Aquela merda? Que isso aqui? Nossa Que habilidade Heroísmo mano Que habilidade horrível Acostumado com o símbolo de bloodlust Eu olhei e falei Ué Ah eu esqueci de estourar o totem Eu posso estourar ele também Eu acho Vou colocar ele Dá um lava burst Pronto Tome Tome Agora eu vou Ah não Esse aqui não é o que estoura não Perdão galera Perdão Esse aqui é só isso mesmo Vamos ver aqui dos férios Let's go O transmog Eu não gosto desses tentáculos Acho feio mano E aí botaram dois na cabeça Esse aqui é o famoso né Vou nem falar nada Transfere a força vital De quatro inimigos no ar Selecionando Causando dano De natureza A cada inimigo Isso aqui é um dano mano Esse aqui ele dá tipo um trem Você sente um airlock Por um tempo Reative transfusão aféria Para liberar 15% de tudo Dando dela curando os aliados Excelente pra healer Muito bom Pra um DPS também Acho que é legal Porque tiver uma galera ali Mano Os caras estão tipo O bololo tá comendo Você vai e tome Olha isso É uma habilidade bonita também né E aí eu posso reativar Dando essa nova aqui Que vai curar a galera Que tá do lado E o cooldown dela É dois minutos cara Não é um cooldown O Xamã Elemental Ele já tem muito dano em área Assim como o Enhancement também O aperfeiçoamento Eles tem dano em área Com essa habilidade aqui Eu acredito que seria muito bacana E você ainda vai ter aquela ajuda Pra poder dar pros seus amiguinhos Que é o... Aquela curinha né Tome uma curinha aí de leve Tô batendo aqui de boa Vou te dar uma cura Tá morrendo aí parceiro Na mítica Tome Vou usar aqui E vou te curar Muito legal mano Essa... Esse transmog do Shao Kahn Aqui também fica bonitão velho Nossa esse eu achei da hora E no drynei Pra dele ser corpulentão né Aí fica da hora Os trem Aí a... Vamos lá Lança uma onda primordial No alvo Causando um K de dano De sombra E aplicando choque flamejante Ao inimigo Ou curando 1027 pontos de vida De um aliado Seu próximo feitiço Estouro de lava Também será lançado Nos alvos Afetados pelo choque flamejante Eu... Caralho Seu feitiço estouro de lava Também será lançado Nos alvos Mano é tipo um buff do Warlock Isso aqui Pra eu poder castar Dois flame choque Vamos testar Hum Então é isso Ó O que que vai acontecer A gente vai tacar Deixa eu ver se é um Não Ele é só castado Beleza Ele vai Eu sempre esqueço De tacar flame choque né Ó Tacou um flame choque aqui E vou usar o bagulho Nesse cara aqui Vamos ver se ele já vai dar O flamezinho aqui ó Ó Já pegou o flame É isso E agora Eu vou esperar Procar o lava E vou dar um Tenho aqui Eu sou um Warlock Bitches E o... E o... Falar pra vocês O lava Lava burst É um dano Forte Forte E a cada 45 segundos Eu vou poder fazer Essa maracutaia Mano De tacar Lava burst Everybody Vamos fazer de novo Ó Eu deixei Eu tinha deixado um flame choque Nele ali né E aí vamos tacar aqui Beleza Vamos dar um Vamos dar um Heroísmo Me buffei Vou dar o bagulho Tome E se eu tacar nesse cara aqui Eu vou usar Ó Esse aqui tá com marca também Tá Taquei lá Tome Tá mas agora Agora ele faz uma vez só Ele não fez mais de uma não O benefício ainda tava ali Ainda tava no... Ó Já passou o efeito também né Eu tô viajando aqui Você vai conseguir usar Uma ou duas vezes no máximo Eu acho Lembrando que o xamã Quanto mais maestria ele tiver Maior a chance dele usar Duas vezes a habilidade Igual aquela Mandou Aí ó Tá vendo ó Mandou dois lava burst agora É isso Legal o xamã Com esse pacto aqui mano Que forte Que forte É aquele Devastação do Arlok né Acho que é devastação que chama E a forma de tumba Tumbraka tumba E o urso hatch A galera tem comentado aí Mano é hatch ó É quadrado atrás Mas ele realmente Comentaram que ele parecia um bulldog Parece mesmo Ah se eu falar pra você Bicho feio da porra Quando você tá upando lá no mapa Você vê ele Só que você vê ele sem armadura Ele meia albininho É feio É feio Vamos lá Lança uma onda de ânimo no alvo Que se propaga para outros aliados Causando 3.500 de coisa De dano De sombra 5 inimigos E cura 2.600 pontos de vida Até os 5 aliados Para cada alvo Para cada alvo acertado criticamente A recarga da ceifa Reduzindo em 5 segundos E a gente tem 1.5 minutos Revendreth Tem que resistir Eu não Vamos utilizar aqui então Ah Que porra Não Esse aqui é o teleporte Tome Ah Que beleza Ela vai se propagar né É que aqui é difícil de mostrar isso Mas aí se tiver esse aliado aqui Eu acho que Acho que Ela dá um dano da hora em área Ela cura também sabe É uma habilidade que ela drena Ela falha É tipo um dren Não dren né Porque ele não fica drenando Ela dá essa habilidade E ela se cura com o dano que causa nas coisas Muito show mano Muito show Eu fiquei em dúvida se eu pegaria essa Mas olha aqui Depois de prestar atenção um pouco Essa aqui eu não tinha avaliado com carinho Mas é muito boa cara Essa marca que você vai poder usar dois lava Dois desse aqui Tá ligado Um em cada Simultaneamente O Jagan já falava que era uma metralhadora né Quando você tava com os proc Tudo certinho Mas agora Quando você tá com o proc E com a atividade do Maldraxxus Meu amigo Pela Olha isso A terra vai batendo sozinha ali ó Muito show hein E aí mano Qual vocês escolheriam Lembrando Esse aqui é muito show velho Eu ficaria muito em dúvida Se eu colocaria esse aqui Que vai drenando e dando dano Né E depois eu posso soltar pra curar a galera Ou aquele lá Que eu poderia usar Combo de lava burst Em mais de um inimigo mano Eu acho que Eu queria fazer Vamos fazer o teste do lava burst Se eu consigo fazer em três inimigos Se eu conseguir bater lava burst Em três inimigos ao mesmo tempo Que tão com flame choque Pelo amor de Deus né irmão Aí é full over do over Vamos colocar um aqui Coloquei um flame aqui Vou ver se eu consigo Cinco segundos Quanto tempo que dura Dura mais Então beleza Eu vou colocar outro flame aqui Coloquei outro flame aqui E aqui eu vou colocar o flame do Próprio Da própria bagulha Aí eu vou bater nesse aqui Lava Ai Jesus Cristo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou deixar pra vocês mano Vou deixar Vou finalizar o vídeo Com essa imagem Com essa beleza Que acabou de acontecer Vamos fazer mais uma vez Que é bonito por bosta né Pelo amor de Deus Vamos lá Puta que lá merda mano E o Qual será que pro carinha Em outra spec né Se eu tivesse jogando De restoration aqui O que será Vou fazer mais uma vez aqui E depois vou mudar Vamos lá Ó Coloquei o flame choque Vou esperar só o cooldown Pra eu poder colocar o flame choque Nesse aqui também Coloquei o flame choque Nesse aqui Vou Usar a habilidade Coloquei o flame choque Nesse aqui Coloquei o flame choque Nesse aqui também Vamos ver se dá tempo Puta merda véi Mas eu acho que é uma vez Só que pode utilizar Ou vencer o tempo Mas vocês viram Foi em quatro alvos Cara Vamos só mudar de spec Ali pra ver O que que Buffa Mas o healer O healer também tem O lava burst né Então eu acredito que Seria uma habilidade Mais pra dano Eu não sei Cara Vamos Só pra Desencargo mesmo Que eu vou fazer Esse teste aqui Restorations Beleza Pegar uma maltezinha Não Não é que não Ruligas Onde você vai Meu amigo Galera Tudo fazendo o teste Acho que agora Tá sendo liberado As chaves Galera Tá ganhando mais Tem streamer Que tá doando Eu não recebi Nenhuma chave Pra doar Pra galera Não sei como Essas coisas Não vem na minha mão Eu já tava Distribuindo rapaz Não Não é isso aqui não Não é você não Não é você Escudinho pra receber Aquela mana né Escudinho pra tomar Aquele menos dano Vou só ler aqui É Lança uma onda primordial Causando um índio de dano De sombra E aplicando o chaco flamejante A um inimigo Causando De vida E aplicando contra a corrente A um aliado Ah ele aplica contra a corrente A um aliado mano Seus próximos feitiços Onda curativa Também será lançado Nos alvos afetados Pela sua contra a corrente Se eu uso pra curar Vocês entenderam né Se eu tô curando E eu usei contra a corrente Que é essa habilidade aqui no alvo Eu posso usar dois Ó Eu posso usar dois Dois Se eu dou contra a corrente No tanque Em um DPS Pensa comigo Um tanque e um DPS Tomam contra a corrente E já estão com o buff Aí eu venho E utilizo a habilidade do orb primordial Em um terceiro E aí A próxima vez que eu usar Onda curativa Ela vai pegar Em todos os alvos afetados Ou seja Vai ser igual o dano Só que nos aliados Muito legal cara Muito legal E no aperfeiçoamento Eu acho que não Não vai mudar não Porque o aperfeiçoamento Ele tem um lava burst Também né Só que ele tem aquela Açoite de lava Na verdade E agora fudeu Seu próximo feitiço raio Também será lançado Nos alvos afetados Pelo choclamejante Raio é a habilidade principal Do coisa né Ou você usa raio Ou você usa cadeia de raio Ele tem um daninho Melmeno Não sei como é que ele tá agora Não Melmeno não Mentira galera É que ele gritou Na primeira que eu bati Ele já gritou né Pelo amor Peraí que eu não peguei A habilidade Sempre pronta Para a batalha Deixa eu colocar duas Duas coisinhas De uma mão né Essa é de agilidade Agilidade Importante Beleza Aí ó Tamo no style Troca o flamejante Vou dar uma habilidade Naquele ali Tome E agora eu vou castar raio Nesse aqui Ah pegou raio Nos outros Vocês viram Deu uma habilidadezinha É cara É legalzinho É legalzinho É legalzinho Mas eu acho que eu iria Com esses aqui mesmo O negócio de drenar E curar É bem massa Mas não Tipo se eu for jogar De elemental Com certeza eu viria Com esse aqui mano Que soltar 800 Lava flamejante É bom demais Você viu Você viu que ainda procou Com uma estria Uma hora lá Que ele mandou 2, 2, 2, 2, 2, 2 Tipo imagina o dano Que isso não dá velho É tipo assim Um pull E um sumiu pull Acabou Você usa seu burst E você destrói Ó pra você ver Os caras Isso aqui vai buffar O xamã elemental Cara Realmente é um buff Muito da hora Muito bom mesmo Tô até pensando Em ser bem xamã elemental Mas galera O vídeo já é bem grande Obrigado por terem assistido Até o final A galera que assistiu Só os personagens também Obrigado manos Por terem vindo aí no canal Obrigado pelas mensagens Que vocês tem deixado pra mim Tirando algumas Mas tamo junto E qualquer coisa Deixa nos comentários Ou me manda mensagem No Instagram Me manda mensagem No Discord Eu tô sempre respondendo A galera E se você quiser falar comigo Também tô lá Na plataforma roxinha Fazendo stream Acho que a partir Das 8 horas da noite Eu estarei lá hoje Dando uma brincada Com meus personagens Beleza? Um beijo pra todo mundo Tamo junto galera Até o próximo vídeo É nóis O próximo vídeo São os últimos 3 personagens Deixa eu só Ah 20 segundos Não vou mostrar não São os últimos 3 Se eu não me engano É DH, DK e Monge DH, DK e Monge São os 3 que faltaram Até mais guys Valeu É nóis